E aí rapaziada, salve salve, chegando com mais um episódio do GG2 Vingadores E hoje, mano, após o título da primeira divisão e da Champions A gente estreia na próxima divisão, que é a divisão de Elite É a última antes da lendária e obviamente aquela que tem a Copa do Mundo Caso a gente a conquiste E a parada é a seguinte, pra isso a gente vai ter que farmar o time A gente quer brazucas, mais brazucas nesse time Pra fazer a seleção brasileira E olha que logo de cara já tem um brasileiro aqui, que é o Alexandro No entanto, a gente não tem grana, então vamos juntar Dá uma conferida aí no nosso histórico, rapaziada Naquela pegada, a gente tá que tá, hein Os times que subiram, além do GG2, Wolverhampton e o Brentford Vamos pra divisão de Elite E o Militão tá de volta, vem aqui pra lateral direita Esse é o elenco, tem alguns jogadores cansados Mas vamos assim mesmo, sem poupar ninguém Estreia contra o time do Brentford E pra você que tá curtindo a série e já vem de boa, adora no like Bora bater like atrás de like E se vocês quiserem a sequência dessa série Eu quero saber se a galera tá curtindo ou não o GG2 Vingadores Então pausa o vídeo aí, já deixa o like Ou nem precisa pausar o vídeo, já vai de like aí, ajuda bastante Se inscreve aí embaixo se você é novo, ativa o sininho Me siga no Instagram, no Geração Gamer 1 e 3 Meus outros canais no YouTube Vire membro e tenha acesso antecipado aos novos episódios E séries e tudo que rola aí no Geração Gamer 2 Kevin De Bruyne Abre a jogada pro Rafinha Já passa o papai Papai Cris vem na braba, vem na boa Para aí o Darwin Nunes Lá no cantinho, goleiro danado hein Ele foi buscar essa bola Cobrança com o Luka Modric Meteu a braba pro Rubem Dias Cabeçada no meio do gol Tirou o De Bruyne Vai sobrando lá no Darwin Nunes É agora molecada O tapa no papai Cris Ah, pelo amor de Deus Ih, deu vacilo a defesa A gente tentou o drible Ainda com o Robozão tentar de novo Limpou na moral, que isso O goleiro defende A gente partiu pro X1 ali ó Quis nem saber mano Vamos ver nessa bola Luka Modric pro Rubem Dias O goleiro Cara, mano Defender uma bola dessa até vai Mas o cara ainda encaixou ela A cabeçada do Darwin ali Foi um chute Vamos lá, vamos lá Tem um tapa ali no tornei Acabou adiantando pro Malpey Bateu, perdeu Vai seguindo o lance Vamos ganhando mais uma E já vem que vem Bola no papai Papai Cris Fintou pra lá Fintou Troquei isso Cristiano Ronaldo Só o chute Foi horroroso Vai mais uma papai Mais uma pro papai Cris Outra vez a gente Finta E tem que parar na falta Se não for na falta Não tem condição Aí Luka Modric Vem pra batida Meteu uma cavadinha Por cima da barreira Na moral pro Rubem Dias É pênalti Cara, roubado Ele deu impedimento Na hora do chute O Cristiano tava Mas a gente sofreu O pênalti Se liga Mano Ai, sacanagem Essa parada Pra mim tinha que ter dado O pênalti Vamos lá Perisic Tomou a posse de bola Tocou pro Darwin Nunes Tentou driblar Bota no Zelinski Foi bola pra eles Não foi nada, né? Juizão não marcou nada E acaba o jogo Estreia com um empate Cara, a gente tava bem ali Na parte individual, né? Mas os chutes não foram bons Mas mesmo assim, ó O craque do jogo É o goleiro deles Vamos encarar a Lazio aí Mais um jogo Segunda rodada O nosso time segue bem cansado A gente não recupera energia Justamente pra ter aquela dificuldade E ser mais difícil, né? Divertido ao mesmo tempo Primeiro ataque Vem com a Lazio aí Já na saída de bola E olha só o cruzamento Oh, naná Que defesa Vamos lá, Zelinski Botou pro Cristiano correr Mas ele não quis não Vai pro desarme Também passou batido o robozão Luka Modric Deu uma foçada Quebrou ali no meio E tomou amarelo Zelinski De Bruyne Olhou o Cristiano Meteu essa bola Vai chegar antes do goleiro Não chega não O naná também sai ali Pro GG2 Bica ela pra longe E deu um passe sensacional Pro Rafinha, hein? Nunca mais Vem Rafinha no cruzamento Darvin Nunes Para no goleirão Apelão da Lazio Aí o Modric Na cobrança de escanteio Rubem Dias Que chute De cabeça Um golaço É gol Do GG2 Bola de cabeça Ali foi mais um chute E foi na gaveta Vai sobrando Dominou Imóvel E perdeu Perdeu Uma chance de ouro De Bruyne Pro Rafinha Vamos correr, moleque Já vem achando espaço Já fez o giro Rolou pro De Bruyne Na cara do goleiro Finto Vai entrar com bola e tudo Kevin De Bruyne É gol Do GG2 Deu gol contra Eu queria entrar com bola e tudo Mas o zagueiro da Lazio Deu a dividida ali Mesmo assim 2x0 Tem bola sobrando aí pra Lazio Luiz Alberto Tentou por cima Ih, Pericite Passou, mas passou batido Vai sobrando pra Lazio Cruzamento O Naná Aí a Lazio carrega Vai até a linha de fundo A gente marca forte Pesado Tenta atirar Não tira Voltou de novo Tá, nossa Tá numa baguncinha daquela Rapaziada É isso Canteio E temos bola, hein Vamos pegar essa danada aí Tira daí Tira daí Boa, Naná Bola lançada pro Papai Cris O goleirão Chegou tirando E o tirão dele Ali O chutão Acabou dando uma bola pro Pedro A Lazio busca o golzinho de honra Mas não vai ser nesse jogo não Porque aqui a gente vai encaixar É pra fazer o terceiro gol Ai, mano É horrível Pode acabar essa bagaça Vai deixar mais um ataque pra Lazio A gente tentou tirar Ih, rapaz Deu ruim, hein Deu ruim demais Chute na trave Aí vem no rebote Eu fui chutar Não consegui Vai dar escanteio pra eles Bola cruzada A Gerd Afastou O Coman Vem pra ela Acaba, Juizão Mano Não acaba não Deixa mais esse ataque Vamos lá É pra tu, moleque É pra tu Vai, Comanzinho Fez uma gracinha Esperou alguém chegar Ninguém chega Ele Bota lá dentro É gol do GG2 É de Coman Fecha a conta ali 3x0 A gente vence a primeira Na divisão de elite Apareceu um jogador secreto Apareceu o som também Ih, mas Matheus Cunha Ainda pro ataque, hein Matheus Cunha A gente tem grana pra ele Rapaziada A gente tem uma moeda Vai sobrar uma moeda pra gente Mas olhando aí o time A gente já tem brasileiro Temos o meio campista Tá tranquilo Temos centroavante JC, né, cara É muito ruim Então, de repente Vale a pena Mas eu acho que vai ter Jogadores aí do ataque Melhores, né Tipo o Gabriel Jesus Acho que não compensa Trazer o Matheus Cunha agora Vamos juntar mais grana E lembrando que a gente Precisa de dinheiro também Quando a gente for subir De divisão, né Se a gente subir Pra esse jogo Vou sacar o Rafinha ali Tá muito cansado Vamos lá também Botando o Joelinton No lugar do De Bruyne E é isso, hein Arena GG2 Vingadores Tá lá, ó Bola rolando Pra cima do Lion Vamos buscar a segunda Vitória seguida Temos o escanteio aí Com o Modric Bola pro Van Dijk E é caixa É gol Do GG2 Cobrança de falta Do Modric E cabeçada Do Van Dijk Vai chegando Pra linha de fundo Cruzamento No Joelinton Recupera o GG E vamos que vamos Esticada pro Darwin Vamos lá Darwin Nunes Vai meu garoto Vai meu garoto Vem pra cima Nossa Nossa Ah sim Você mata os cara Foi só pintando Queria pintar o terceiro Ali também Volta no Modric E ele perde Lacazete é lançado Vamos lá O Naná Sai nele Uou Que isso Vai sobrando essa bola Afasta a defesa do GG Tolissot tem a sobra Rolou Lacazete E o Naná Defendendo Tem mais uma jogada Pelo alto Darwin Nunes Tira Olha só essa sobra Rapaziada Fica ligado Militão Tá o Joelinton Galera toda Marcando Passou é nossa Agora tem Pai Agora tem Bebê Abriu ela pro Coman Já olhou pro meio Deu no Joelinton Caprichou Meteu ela por cima No Cristiano Ronaldo Coman Militão Vamos lá Cruzamento pra trás Que isso É pra frente Militão Vai receber essa Agora não tem como Rolou Pro Coman Foi pra cima Canetaça sinistra Vai pintar um golaço Não Mano Pra fora Olha só o Canetation Hum Deixou na saudade Aí o Cherki Meteu cruzamento O Lyon Tem a chance Vai Vai Zelinski Tirou moleque Pode acabar Juizão Vai deixar mais um ataque Ele quer emoção Aí no primeiro tempo Vamos Modric Bica pra longe Não Sobrou de novo Nos pés Do time francês Aí pediu pra tomar Né véi Pelo amor de Deus Cara Que gol Idiota Que a gente tomou Parada de não Botar energia Nos jogadores Deixa realmente Mais difícil Né O time Tá carregado Ó Os caras Estão se arrastando Em campo E o Lyon Tá sabendo disso Vem pro ataque Pra tentar Virada E virou Mas virou Foi a jogada Ali Da direita Pra esquerda Vem cruzamento Perigoso E o Nanás Palma pra escanteio Mais uma bola Levantada O Lyon Manda de peixinha Para véio Tá parecendo O time amador A nossa defesa O cara cruzou Ali ó Não tinha ninguém Marcando E nem o cara Que fez o gol Tomamos uma virada E agora a gente tem que ir pra cima Aqui Darwin Nunes Segurou Tocou Vamos mexer nesse time aí Pelo amor de Deus Que tá doído Cara Tem poucas opções Mas vem Inak Williams ali E eu vou botar o Carridio Improvisado Na esquerda Vou inverter ele Com o Coman E é isso aí Vamos botar um lateral Também O Semedo Passa errado ali No lateral Deu nos pés Do Inak Williams Ele tá ligado Ele agradece O presente Vem chegando Vem 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 Rolou pro Coman Perdeu Ah Essa dupla aí Era boa Nos auges Do GG2 Só lança essa Inak Williams Já bota Pra correr Agora Pra diminuir O prejuízo E seguir invicto Na temporada Inak Williams Limpou Rolou pro meio Da área Mas não tinha ninguém Vai acabar Ou de repente Até tomar o terceiro gol Que fase O nosso time Tá mano Que fase Tomou 3x1 Pro Lyon É drama É drama Se a gente jogar Desse jeito A gente não Vai subir Vai ser assim Vai ser difícil É na raça mesmo Com o time cansado Do jeito que for Mas eu vou te falar Mas eu vou te falar O início aqui Foi horroroso E é isso mano Olha só Apareceu O Messi Cara O Messi Tá na lista 85 de over O ETzão Obviamente A gente Tá sem grana Mas de repente Sei lá Eu posso comprar Moeda Mas eu não vou Porque aqui é na raça Tamo junto Próximo episódio Vai ser danado Porque a gente Vai ter que correr Atrás Atualmente A gente despencou Na tabela E vamos só conferir Pra ver Mas sétima posição Meio de tabela Tamo junto É nóis Deixa o like Se curtiu Se quer mais vídeos Deixa o like Isso ajuda bastante Tamo junto Manos Vire membro E tenha acesso Agora mesmo Ao novo episódio Pra você saber Se a gente Comprou o Messi Ou se a gente Conseguiu subir Pelo menos Pro G2 Valeu Tamo junto